A Sasha Meneghel aciona a justiça e acusa a empresa de pirâmide financeira. A Rental Coins, empresa de locação de criptomoedas de Curitiba, já responde por mais de 300 processos. E o que a Sasha foi se enfiar na empresa de Curitiba? Que ela está lá morando sei lá onde. Lê para a gente antes de eu comentar. O que ela foi se enfiar? A Rental Coins, empresa de locação de criptomoedas de Curitiba, já responde por mais de 300 processos em todo o Brasil. A modelo Sasha Meneghel e o cantor João Figueiredo, marido da jovem, movem processo na justiça contra a empresa Rental Coins. Ao captar investidores no Brasil, a firma de Curitiba oferece rendimentos fixos ao mês com a suposta locação de criptomoedas. A filha e o genro da apresentadora Xuxa Meneghel não conseguiram reaver o dinheiro investido. De acordo com o documento obtido pela Metrópolis, o casal busca a reparação por danos materiais e morais em decorrência da suposta fraude aplicada pelo grupo econômico, que teria utilizado de uma sofisticada cadeia de subterfúgios para constituir pirâmide financeira e aplicar golpe nos autores. Segundo o processo acompanhado pelo juiz Eric Antônio Gomes da 14ª Vara Cível de Curitiba do Tribunal de Justiça do Paraná, o investimento inicial do casal teria sido de R$ 50 mil. Sasha e João ainda teriam feito outros dois contratos com aporte de mais... É um milhão? Mais um milhão? Eles fizeram R$ 50 mil e depois fizeram um de um milhão. É, eles fizeram um testezinho. A gente rica é outra coisa, né? A gente entra nas empresas de criptografia com R$ 2,00. Mas a Xuxa tem esse dinheiro como? Ela trabalha? Sim, ela é modelo. Ela é modelo internacional. Ah, é? Ela faz várias campanhas famosas. Ela é linda e... Não, ela é bonita mesmo, né? Até acho ela mais bonita. O marido dela, assim, eu acho que ela tinha... Não sei. Eu não acho que... Você acha que combina o casal? Eu acho ela muito bonita pra ele. É isso. Pode falar que ele tem graça, assim, que boca. Ela, ó. Entendeu? Não, gente. Se bem que a Sasha nasceu, eu me lembro o dia que ela nasceu. Tomei, pintada de rosa. Você lembra disso? Eu me lembro que foi uma maternidade, assim, toda cheia de planta. Então, assim, eu vi a Sasha nascer. Não, não dá. Não dá. Bom, vamos lá. Abuso da fé religiosa. Sasha e o marido acusam Davi Zocal do Santos, agente de investimentos da Renda Alcões, de abuso da confiança e da fé religiosa, já que eles se conheceram dentro da igreja cristã. Ela também conhece todo mundo na igreja, meu. Ela conheceu o marido da igreja, ela conheceu o Omidai na igreja, pô. Após desenvolverem uma amizade, Zocal teria oferecido a oportunidade de os famosos investirem em criptomoedas. E é apresentado ao dono da empresa. O dono da empresa, Francis Lay, Valdevino da Silva. Em entrevista em março, a TV Record... Depois do bacana, você conhece ele? Não, é que, tipo, apresentou o nome do Francis Lay aqui pra ela. Tá, depois do bacana, eu pensei, nossa, ele já deu o golpe no Afonso. Não, o Francis Lay eu não conheço. Em entrevista em março, a TV Franc Record, Francis Lay disse que desde o final do ano passado, a empresa vem passando por uma reestruturação e auditoria. E esse é o motivo dos problemas do SaaS. Mas, gente, tem que pensar com calma também, porque você vê, nos últimos tempos aí, as criptomoedas, elas estão em queda. E não é só a Sprubbles, Pitagos, todas, tá? Binance, Ethereum, Tera, todas elas estão em queda. Porque o mercado está se movimentando. A Binance, por exemplo, está com um trabalho interno, mesmo, pra ver se está sendo feito de forma correta. Então, mas, todo mundo tem que tomar cuidado, porque, igual, existem empresas sérias, existem também muitas pirâmides financeiras. É por isso que, por exemplo, no mercado brasileiro, hoje as pessoas têm medo de investir, têm medo de colocar o seu dinheiro, e estão certas em ter medo. Porque existem vários picaretas trabalhando com esse método de pirâmide financeira, e que não pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado. Mas a Sasha começou a brincadeirinha aí, Afonso, achando que, ah, vamos pôr 50, funcionou, agora vamos pôr 1 milhão. Vai com calma também, né? Não sabe com quem está mexendo. E eu acho que tudo depende do contrato, porque quando você trabalha com criptoativo, você trabalha com um contrato digital. Então, você tem que entrar lá nesse contrato, ter acesso a esse smart contract, e verificar o que ele diz. Se ele está te prometendo rentabilidade, já cai a fora de prontidão. Ninguém pode te prometer rentabilidade. Nossa, mas a rentabilidade é tipo 10%, né? Não. Mas é. Não. Eu conheço um caso do Mato Grosso, de uma pessoa que aplicou um golpe financeiro, que o Ministério Público, inclusive, se envolveu nesse processo, em que é esdrúxulo. Como as pessoas poderiam acreditar naquilo? Porque o contrato diz que havia uma rentabilidade garantida de 300%. Gente, não existe milagre. Se existisse, todo mundo estava fazendo, entendeu? Não pode funcionar assim. Então, realmente, tem que tomar cuidado. Agora, em que fase que está esse processo aí da Sasha? Alguém sabe? Não, não sei. Pelo que eu vi, está no começo. Isso foi agora. É. Diz que ela aciona a justiça contra a empresa. Vamos ver, vamos acompanhar como é que vai. Coitada, mas já começou se ferrando, né?